Com a mala em sua cama Por uma aventura que já ia passar Não quero nem olhar, não quero nem falar Orgulho frio, não vai me deixar Se me deixas não vai Se me deixas não vai Se me deixas não vai Dentro de uma amarela, em todo o nosso passado Não podes levar Se me deixas não vai Se me deixas não vai Dentro de uma amarela, em todo o nosso passado Não podes levar Deixa tudo na cama e fala-me sem randar Se eu fiz algo mal, vou pedir-te perdão Se eu me enganar, não foi de verdade O amor sempre fica em aventura só Se me deixas não vai Se me deixas não vai Se me deixas não vai Se me deixas, não vale, dentro de uma maleta, todo o nosso passado, tu não podes levar, se me deixas, não vale, dentro de uma maleta, todo o nosso passado, tu não podes levar. Tchau, tchau.